Música Soja, milho, forrageira e bovinos. A integração, lavoura e pecuária, sistema de produção, que permite a utilização de animais para a produção de carne, é mais uma opção de rotação de culturas agrícolas. E números são os benefícios deste tipo de sistema, tanto para as lavouras quanto para a produção animal. A pastagem numa área de lavoura reduz a incidência de doenças e pragas, resultando em uma produção de grãos e carne mais saudáveis, além de obter uma propriedade mais estável, com menos custo e maior produtividade. Segundo os especialistas, a soja plantada na forrageira dessecada produz de seis a sete sacas a mais. Os produtores que colocam a pastagem após a lavoura de grãos chegam a aumentar substancialmente o lucro da pecuária. O zootecnista Josinaldo Zanotti é um especialista que trabalha com métricas em sistemas integrados de produção agropecuária, fala dos benefícios da soja na ILP. Dentro do sistema ILP, a soja contribui de uma forma bastante fundamental, porque ela traz uma diversificação do faturamento, pelo contrário, também é verdadeiro quando a fazenda tem 100% de agricultura e faz a inserção da pecuária. Isso traz um equilíbrio de fluxo de caixa ao longo do tempo. Naturalmente que no início da implantação do sistema consorciado, a fazenda necessita de um maior aporte financeiro. Então ela demanda de mais planejamento, de um fluxo de caixa mais robusto, porque o investimento inicial é maior. Consequentemente, a fazenda se expõe mais ao risco, então ela precisa estar ciente dessa curva de aprendizado inicialmente. E depois de 3, 4, 5 anos, é o período que nós entendemos e os números mostram que ela começa a navegar em um oceano mais calmo. E aí sim os dois sistemas se complementam e conseguem contribuir com um aumento de lucratividade. Valdir Pacheco, para o Vida Rural MT.